Francilene era só ansiedade e em dobro. É que momentos antes do tão aguardado sim, o Pedro dentro da barriga já dava sinais de que queria vir ao mundo, aos nove meses de gestação e algumas contrações. A gente está aqui falando para ele, meu filho segura aí porque deixa papai e mamãe em casa logo. Foram cinco anos de relacionamento até que chegou o tempo de selar a união com chave de ouro, quer dizer, aliança e em seguida mamadeira. A gente estava se programando, mas como a condição financeira é muito pouca, a gente resolveu aproveitar essa oportunidade aí, casamento comunitário, que aí já é uma bênção para a gente. Tanto que já está vindo até o rapazão aí. O Luiz Carlos e a Nathalie estão juntos há dois anos. Essa história que começou em Barreirinhas, bem que daria um roteiro de filme. Chegou o momento deles chegarem até mim, perguntando como que eu estava, como era que estava a minha vida. E aí eu fui falando, a gente foi conversando, se conhecendo. Ela é um tipo de pessoa que não tem mágoa. Não tem mágoa, ela ama, ela gosta e isso é perfeito nela. Foi uma tarde para lá de especial para muito mais gente. 890 casais que resolveram oficializar a união e aproveitaram a chance através do casamento comunitário, realizado pelo Tribunal de Justiça. Essa é uma forma de a gente regularizar a vida social e jurídica desses casais. Cada um com sua história, cada um com sua história de amor, cada um com sua história de vida. E nós só cabemos fazer mais esse serviço social. E a desbargadora Nils, com o desbargador Plano, estão de parabéns por mais essa iniciativa. Os noivos não pagam nada. Até o fim do ano, outras cerimônias devem ser realizadas no interior do Estado. Oportunidade para pessoas mais novas e outras como o seu nonato, de 88 anos. Ele fez questão de casar com a Vanusa, 40 anos mais nova. E se emociona. Eu estou do certo até hoje, graças a Deus. Me acompanhou e meu pessoal, meu filho, quer muito bem ela. Porque ficou no lugar da mãe dele. Para mim é uma satisfação, um orgulho. Eu me sinto orgulhosa de dizer assim, eu tenho um velho de 88 anos. Ave Maria, meu velho, meu velho. Então é um amor meu, é um amor que eu conquistei.